Os filhos do Brad Pitt e Angelina Jolie, o Black Eyed Peas, tu já viu? Tem o chinês, tem o negro, tem a menina, tem o branco, é igual o Black Eyed Peas. E aí o Black Eyed Peas ali pela volta, o Black Eyed Peas e o Brad Pitt fumando maconha e tomando gelada. Fumando maconha e tomando gelada. Cara, Black Eyed Peas é uma merda. Black Eyed Peas é rock pra quem não entende de rock. É hip-hop pra quem não entende de hip-hop e pop pra quem não entende de pop. Ai, cara, essa aí foi fantástica. E aí a Jolie, a Jolie, ela vai pra dar uma viajada e ela vai, por exemplo, pra Ásia, pra África. Ela não volta com tapete, ela não volta com uma cabeça de elefante, ela não volta com uma máscara, uma múmia. Ela volta com uma criança, com criança. Ela volta com uma criança junto e já bota o nome e já puxa uns contatos e fala, olha aqui ó, registra pra mim, registra. E aí ela já registra e já pega e tu vê que aqui tu é meu. E já se arranca embora com as crianças e a criança só abanda, dá tchau e falou, me fiz na vida. E não, e ele olha pros amigos dele lá do orfanato que ficaram e diz assim, cara, loteria, né? Se adotado pela Angelina Jolie é loteria, né? É, isso aí. Ó, a Jolie chegou. É uma mega cena. É uma mega cena. E aí já leva a criancinha embora e ela chega aqui, ó, Brad, mais um. E o Brad, pá. E aí ele já fecha um dedão ali de gorila pra aguentar, né, também. Mas tu sabe que... Porque também... Não é muito, né? Pela! Toda vez chega alguém, deve estar já com 19, 26 filhos, de tudo que é parte do mundo. Cara, Black Eyed Pistro é a coisa mais fantástica que eu já contei, mano. Mas ô, cara, se tem uma coisa assim que pelo menos, pelo menos... Bom, primeiro, são duas coisas boas, né? Primeiro, adotar é legal, né? É sempre legal adotar, né? Isso sim. Ainda mais se eles vão poder oferecer uma vida do caralho. Agora, uma coisa que eu gosto nesses famosos adotando essas crianças aí, é os nomes. Eu prefiro esses nomes estranhos aí, diferentes, porque antigamente, se tu pega uma criança no lixo ou adota, era vitória. Era sempre vitória. Entendeu? Teve durante muito tempo tudo que era criança que sobrevivia à doença. Que encontrava no container, sabe? Na caixa de sapato. E que sobrevivia a um troço. Vitória. Se é menina, Vitória. Menino caçambito. Então agora tá mais moderno. Agora tem Zuri, Suki não sei o que é lá, entendeu? Uns nomes Pum. Elon Musk vai botar... O Elon Musk, que eu acho que ele não é adotado, mas o filho é dele, vai botar um nome joia também no filho, né? Que é tipo um código. Vai, vai botar. É um código. 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 É um código.